Qual que é o poder da economia sobre o nosso negócio? Por que eu te pergunto isso? Porque às vezes a gente fala Ah, meu, eu só vendo aqui no Mercado Livre Eu não tô nem aí, eu só vendo aqui no Marketplace Qual que é o papel da análise do cenário econômico Das previsões econômicas Quando eu olho em ter um negócio Em colocar isso no meu planejamento Pro ano que vem, cara? Muito bom Quando a gente estuda e vai fazer o planejamento Que a gente tem pro próximo ano A gente tem que tomar alguns cuidados Uma coisa é olhar o que eu vou falar até um pouco Mais depois você vai falar na semana que vem Um pouco de macro e microeconomia É importante entender esses cenários Quando eu falo de macro Eu tenho que entender o meu país no modo geral Tenho que ser realista com o momento que a gente vive Eu não posso falar Cara, eu quero estourar ano que vem Mas pera um pouco, cara Qual é o poder de compra que as pessoas têm hoje? O poder de compra das pessoas hoje É um poder que ainda não é um pouco mais limitado Claro, a gente tem dinheiro pra caramba Pra caramba Tanto é que a gente viu que essa Black aqui Por mais que não estivéssemos em lockdown Foi uma hora que a Black do ano passado E um monte de gente fala Não, cara, mas eu não comprei Mas eu não comprei Eu comprei Não sei o que Cara, mas o poder de compra de quem tem dinheiro É gigantesco Nosso país tem 220 milhões de habitantes Cara, se você pegar aí 3, 4% com grana Tá lindo Entendeu? Já movimenta um dinheiro gigantesco na economia Mas quando eu vou fazer essas análises Nelly É interessante eu entender Qual que é Por exemplo, qual que A gente tá num momento Onde a gente Não sei se o pessoal também Tô acostumado a acompanhar isso Que é acompanhar indicadores do país Como IPCA Que é o índice de preço ao consumidor Então o que acontece? A gente tá num aperto aonde? A inflação tá grande Então coisas básicas Alimentação tá apertando a gente Combustível tá apertando a gente Transporte do modo geral Tudo isso vai impactando No bolso do consumidor As mercadorias automaticamente Estão mais caras Porque o dólar está mais alto A gente tá num momento Onde a gente tem Nosso país sempre foi meio conturbado Isso é fato Desde que a gente existe Até antes Sempre foi conturbado Mas geralmente era um fator ou outro Que atrapalhava ali Então a cara alta do dólar É alguma notícia que saiu na mídia aí Só que com esse momento Que a gente viveu Que é global Da pandemia Outros fatores A gente meio que teve Uma cascata Que foi a inflação Junto com a alta de dólar O pessoal que vende aqui Sabe que a importação Duplicou o preço pra trazer Com um prazo mais alto Com um insumo mais caro Então essa é a realidade Então tem outro olhar Cara, qual que é O índice de reajuste Pro ano que vem? O que o país tá prevendo Pro ano que vem Ele tá prevendo aumento Mas menor do que esse ano Mas ainda existe Uma reflexão de aumento Pro ano que vem A questão do PIB Quanto que o país Vai produzir ano que vem? Qual o potencial do nosso país Pro ano que vem Pra gente poder sair Digamos assim Num buraco Que a gente tá em um mundo Que tá nesse negócio agora Vai ser todo mundo junto Melhorar O dólar O que vai acontecer com ele Ano que vem? Qual que é a previsão? É tudo previsão Ele vai estabilizar? Ele vai diminuir? Então esse é o ponto Que eu tenho que olhar Do modo macro E o micro Eu vou olhar Onde eu estou inserido Porque pode ser que Primeiro Quem está inserido No e-commerce Por mais que Vamos dizer que o país Não tem uma previsão De crescimento De ano que vem Gigantesca Mas o e-commerce Tem previsão De crescimento De mais de Dois vistos A gente fala ali Dez, doze, quinze Pro ano que vem Então isso que eu tenho Que traçar O país vai estar aqui Mas o mercado Que eu estou Ele pode estar aqui em cima E aí tá na categoria Que eu vou estar também Né, Aluí? Cara, e a categoria Que eu tô? Aí eu tenho que analisar Então eu analisei o macro Que é Aí fora Fatores externos Eu não consigo mexer Eu vou entender só E os internos é O que a gente falou agora há pouco Analisar o meu negócio Analisar a minha categoria Analisar como foram Os outros anos Por exemplo Se eu vendo produtos de Cara Vamos dizer produtos de beleza Tá? Cara Pode ser que ano que vem Seja um ano muito bom Que as pessoas vão voltar Frequentar Se o ano de beleza Vai voltar Isso Então pode ser que eu consiga Crescer Consiga acelerar Então eu tenho que analisar Muito, né? Onde eu estou O macro De modo geral E onde eu estou E o que o meu mercado Aqui individualmente agora Pode oferecer pra mim No próximo ano Boa Muito bom Muito bom E aí Tchau 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 Tchau, tchau.